Tudo iniciou através de um Instagram, passámos para um grupo de Facebook e por fim criei o canal de Youtube, 25 de 3 de 2020, data que carreguei o primeiro vídeo no canal, quando todos fechados em casa, foi montagem atrás de montagem, tanto vossos viciados devido ao desafio do Tiago lançado no grupo de Facebook, como nossas da equipa do vício da pesca e administração do grupo, até que desconfinámos e finalmente dá para gravar o primeiro vídeo de ação de pesca do canal. Convida calma e lá conseguimos fazer o tão esperado convívio, 24 horas de vício da pesca. Agora cá estamos nós, encontro o vício da pesca, ajeite, carro carregado, embora até a Nazaré. Até já! Sejam muito bem-vindos ao vício da pesca 24 horas. Viciados, tudo bem com vocês? Estão prontos? 24 horas, a... A carrinha já está carregada, vamos lá então, preparar e começar a viagem até a Nazaré para o nosso encontro, ok? Vemos lá, está bom? Vão com cuidado, que é para chegarem a segurança, ok? Vários meses parado, devido a trabalho pessoal, este canal teve entre 21 de 9 de 2020 até 4 de 4 de 2021, sem um único vídeo. Quando começo a colocar algumas jornadas de pesca, ia passar algumas coisas que fui aprendendo ao longo destes 27 anos de pesca. Alguns deles em água doce, mas maioritariamente na água salgada. Como queria passar tudo o que tinha aprendido em 2018, 2019, 2020, quando mais me dediquei ao sarco, decidi criar as dicas de um canal. Mas, o bichinho mordia, para vos poder passar mais e mais informação, vídeo após vídeo foram aparecendo objetivos, mais regularidade, mais vídeos, até que a ideia andava a remoer, já desde o início de 2020, e decidi colocá-la em prática. O podcast da teórica à prática, que agora após 6 meses, entra de férias 15 dias, isso mesmo viciado, são apenas 15 dias de férias, mas o maior objetivo deles todos, estava para iniciar e continuar o meu curso de pesca aos sarcos à boia com engodo. Podes encontrar aqui no canal, na aba aderir, e ver todas as regalias que podes ter acesso, entre as jornadas de pesca, viagens, dicas, podcasts, vlogs, vídeos exclusivos para aderentes, até que chega o momento de vos apresentar o que agora sim, é o maior objetivo do canal até à data. Pensado, repensado, moído, remoído, aí vem eu, os episódios de vício da pesca. Não poderia ter outro nome. Onde vão poder todos vocês, seguir as minhas jornadas, ou pelo menos 95% das jornadas que se irão passar durante este ano de 2022, a partir deste mesmo vídeo. Dicas, e muitos porquês, serão passados finalmente em vídeo. Mas para que mais palavras, viciado? Tu que estás desse lado, e tanto gostas de ouvir, as embora para o vídeo! Dizem, dizem que a praia da Vieira já está recheada, que a mãe tem autocolante, atenção, vambora, vim a buscar o Léo, as embora, viciado a pesca. É pá, deixa-me limpar-vos a lente, vocês estão meio sujos, agora já me veem bem. O Léo agora vai dizer que eu não largo o telemóvel. Queria o gajo pôr aquilo aqui. Pega-se a Ictina. Que ela é minha, não é? Que ela é a futura amiga, não é, Lino? Hã? Por aqui, só sou para a minha cana de bombete. Tenho uma cana que dá bem para amostras, filho. Agora. Estão ali a fazer uma futura casa. Há chegando Powers. Isto é a parafernália da casa do Léo. Há chegando a amostra. Cristo Pouca! Ai Jesus! É maluco a cabeça. Este gajo não bate bem. Roubei-me uma Legend na casa dele agora. Acabei de roubar uma Legend nova. Estava eu a dizer isto, parou. É pá, mas ela tem o cabo bué da comprida. Estava da comprida. Aí lhe diz, mas oito ou as coisas, pichu, não é? Não estou a dizer que gostas dela assim, não é? Gostas dela assim. Dá um jeito. O gajo diz que gosta dela assim. É pá, mas subiram um bué, o porta-carretos está demasiado subido. Eu acho que o porta-carretos está muito subido, mas que é da macaca a sua pancada. Foda-se, até parece mal. Ainda há rasgos para as provas ou o caraças. Está quieto, está quieto. Sério? Com isto tudo, já são 11 horas e 48 minutos. Um gajo saia de casa às 9 e meia para agarrar isto, para na lei do caralho. Foda-se, puto. Saia de casa às 9 e meia, puto. E o gajo é que devia ser cameraman. Eu é que ando aqui a filmar e a conduzir isto. São as polícias que me seguem. Vocês não estão a ouvir isto. Todos os dias chega a meia-ma-estrada. Só lombrilho, eu estou na meia-ma-estrada. Carravaria, eu estou na correria. Para no fim do dia, não acabar a esquadra. Todos cheguem, mas ninguém se enquadra. Todos querem, mas ninguém esfarrapa. E sempre que tu olhás bem excelente, pois tu vais me ver sempre na meia-ma-estrada. Só lombrilho, eu estou na meia-ma-estrada. Carravaria, eu estou na correria. Para no fim do dia, não acabar a esquadra. Todos cheguem, mas ninguém se enquadra. Todos querem, mas ninguém esfarrapa. E sempre que tu olhás bem excelente, pois tu vais me ver sempre na meia-ma-estrada. Querem fechar a porta, pois abrimos para a batalha. Não preciso de incentivo ou na crença. Se esse problema, se pouca manicência, se vira palha. Da maneira que se espalhe, isso é a doença. Vontade de vencer, isso é imensa. Pão de cada dia, pão na mesa, pesa. Acordar todos os dias sem ser vença. Sou humano, várias vias, colho de alguns que pensam. Se não vim vez a tua, deixa a minha. Vou ser refeição na rua, na cozinha. Fug pode ao bloco, da minha vista, levas blocos em companhia de glock, estou na mira. Nessa vida eu vivo e choque, não é mentira. Cada um tem um suporte para a sua ira. Palavras aqui são dadas a quem não a responder a boy, porque do meu lado o jogo vira. Tudo que eu sou, tudo que eu vivo, tudo que eu falo. Tudo que eu sofro, tudo que eu vi, entrou bem ou mal. Tudo que eu sonho, tudo que eu vivo, nada é banal. Mano, se eu ponho, fero-me o livro, não vou fechá-lo. Todos os dias sigo a mesma estrada. Se o sol lombrilho, eu estou na mesma estrada. Cá raveria, eu estou na correria, para no fim do dia não acabar na esquadra. Todos cheguem, mas ninguém se enquadra. Todos querem, mas ninguém esparraba. E sempre que tu olhas bem essa lente, pois tu vais me ver sempre na mesma estrada. Todos os dias sigo a mesma estrada. Se o sol lombrilho, eu estou na mesma estrada. Cá raveria, eu estou na correria, para no fim do dia não acabar na esquadra. Todos cheguem, mas ninguém se enquadra. Todos querem, mas ninguém esparraba. E sempre que tu olhas bem essa lente, pois tu vais me ver sempre na mesma estrada. Quantos tentaram mudar e eu vi o que é que não mudaram Preenchi o power que faltava no vácuo e agora perguntam o que é que não apanharam O plano são lucros, waves que ensinaram, mas não é só poucos peques que vazaram Passado foi bruto, frames que ficaram, uma cara eu não mudo, feitos nem me encaram Só compito mesmo com o meu andamento, na vida tu não dejas que nada te mova Sangue quente nesse body, esse é o movimento, a fazer pelo meu que é que o teu se foda Quando eu vim do bairro, vim da estrada, eu nunca me agarro, quem me agarra Tudo aquilo que eu narro, eu me te agarro, a 247, estou no parque sem amarra Tudo que eu sou, tudo que eu vivo, tudo que eu falo Tudo que eu sofro, tudo que eu vi, entrou bem ou mal Tudo que eu sonho, tudo que eu vivo, nada é banal Mano, se eu ponho, fero-me o livro, não vou fechá-lo Todos os dias chega a mesma estrada, o sol não brilha, eu estou na mesma estrada Carro avaria, eu estou na correria, para no fim do dia não acabar a esquadra Todos cheguem, mas ninguém se enquadra, todos querem, mas ninguém esfarrapa E sempre que tu olhas para essa lenda, pois tu vais me ver sempre na mesma estrada Todos os dias chega a mesma estrada, o sol não brilha, eu estou na mesma estrada Carro avaria, eu estou na correria, para no fim do dia não acabar a esquadra Todos cheguem, mas ninguém se enquadra, todos querem, mas ninguém esfarrapa E sempre que tu olhas para essa lenda, pois tu vais me ver sempre na mesma estrada E sempre que tu olhas para essa lenda, pois tu vais me ver sempre na mesma estrada Quem é dos meus é dynamite, dynamite Quantos, manos, já voaram da minha life Não aguentaram com a minha vibe Quem é dos meus é dynamite, dynamite Mano eu tô ligado com essa gente do passado Tava só na atividade, dá pra comer o power Puxo o baseado, que o palco é demasiado Mas o filme é baseado, em seguida fala Sempre concentrado, de aumentar o concentrado Porque até aqui é bolido, até é barçalo People no meu punk sabe que eu descanso e pouco boy Estão sempre amarrado, tudo aqui tem bala Mano a vida passa, tu agarra o dia Ninguém me ultrapassa, és só tu na via Companhia escassa, isso é sabedoria És só tu que entra, só o caminho que brilha É claro se mexer eu sou fesso É claro se mexer eu tô nesse Não vou avisar, boy, eu vim pelo empate E pra tu avisar o que acontece Quem fica do lado, conta o resto Quem nunca acredita, o meu bro fuck Bem direcionado, tipo o Jack E mantendo sempre o flow do chão Quantos manjos já voaram da minha life Não aguentaram com a minha vibe Quem é dos meus é dynamite Dynamite E aí, todos os meus manegos Leonardo E ali é o senhor Miguelito Vocês vão ficar aqui Que já levamos uma molha E eu não quero que vocês levem molhas Portanto Anda Miguelinho, anda Aí está Miguel a tirar o primeiro de hoje E vão a trabalhar Podes ir Isto tem que ser filmado Pode ser que ele recupere o sargo Nem acredito Foda-se, perdeu o sargo Podes ir à vontade Ah, já não o recupera Não me digas que ele vai tirar Ah, ganda Miguel Mostra, mostra lá o peixinho O homem pra lá vai Ah, ganda Miguel Olha lá o sarguinho Eu não fiz tudo Eu não fiz tudo Eu não fiz tudo Eu não fiz tudo Já estamos a No meio e meio A sentida é nada O mar aqui estava A frente é bem mais E lá a frente estava A agradar Está com muita força Vou experimentar um peão Não aguentaram com a minha vibe Quem é dos meus é Dynamite Dynamite Ei, tu Eu nunca quis brincar com quem não brinca Não tinha o que eu vencer Eu vou juntar mas acredito Não vou brincar com quem não brinca Eu passo a vida a sonhar com esta merda Passaria a vida a lidar com a minha mente Eu juro já conheci essas trevas Por isso é que voei de muita gente Já lidei com o bem Já lidei com o mal Já lidei com tudo Mano já caí Mano já falhei Já bati no fundo Tudo aquilo que eu dei Tudo o que aprendi Para hoje não dei o sumo Grana que eu gostei Toda a confundi Ficou com o resumo Quantos Manos Já voaram da minha life Não aguentaram com a minha vibe Quem é dos meus é Dynamite Dynamite Quantos Manos Já voaram da minha life Não aguentaram com a minha vibe Quem é dos meus é Dynamite Não aguentaram com a minha vida Quem é dos meus bens Como é que estás a gravar Tivemos com ele Finalmente parece queivemos com ele Eeeelaw O que é других E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Um forte abraço a todos e já sabem, as embora vício da pesca.